Salve, salve, rapaziada, tá piscando, tá gravando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de alucimento do canal Smoke Drives, é o seguinte, direto de Mojiguassu, velocitar 40 anos de stock car, claro, Smoke Drives, jamais deixaria de marcar a presença, tá eu, o Arnaldo, o Falso Camacho, o Luiz, dá um se filma, ó o cameraman do dia, e é isso galera, vocês vão acompanhar tudo, que eu não vou deixar nenhum detalhe de fora desse vídeo. E é isso galera, aqui tá o carro do Daniel Keller, mano, do Felipe, do Rafael Lopes, o carro do Luizão também, agora vamos lá pro nosso box, fala, olha, é o Fabio Mecarelli, tudo bem meu querido, bom dia, vamos gravar aqui, já mandou um salve pra galera, e aí, beleza, bom dia, estamos chegando aqui, daqui a pouco já volto aí pra gente gravar alguma coisa, puxou? Parceira aí, beleza, tudo bem? Tudo bem? Daqui a pouco aparece aí Fabio, hoje vai ser muito louco, amanhã vai ser mais legal ainda. E agora rapaziada, a gente vai lá no carro do Fabio Mecarelli, colocar a nossa on-board, pra gente gravar a cada momento dessa prova muito louca, e eu vou colocar essa prova muito louca na página dele, completa, fechou? Coragem dos meninos aqui ó, muito encorajada aqui hoje, colocar as câmeras aqui no carro do Fabio, e vamos que vamos, Fabito! Estocar 40 anos, patrocínio Petrobras... Já volto! Eu não parei? Tá! Deixa o som aí, eu vou aliás! Ápida shake down, com o tempo rolando! Que louco, mano, que louco, velho! E é isso galera, final de prova da Woodstock Race, final de treino da Woodstock Race, infelizmente eu não consegui fazer vlog pra vocês enquanto tava tendo a prova, devido a correria de fotografia e filmagem. Como que você achou do traçado? Traçado excelente, borrachado, circuito muito bacana. Muito bom né, meio travadinho, mas... Muito bom! Bom demais, valeu piloto! E é isso galera, vamos atrás do nosso piloto Arnaldo Santos, eu tô atrás dele aqui também. Vamos voltar, não aguento mais andar e procurar o Arnaldo Santos, não acho o Arnaldo Santos em lugar algum, tô estressado porque não acho o Arnaldo Santos. Tô louquinho, meu! Tô louquinho, meu! Meu walk in gel, meu! Olha aí, caramba, vamos depois a gente não toca o daqui de palco. Hoje, treino livre, nosso primeiro treino, nosso primeiro contato como piloto, né, na pista de velocidade, uma pista muito difícil, bastante técnica, né, de altos e baixos, de velocidade, uma reta maravilhosa, muito boa, né, mas tivemos um tempo um pouco curto, porque a gente tá com uma troca de piloto, o piloto veterano também tá fazendo uma prova no nosso lendário 878, mas amanhã nós vamos largar em quinto lugar da fila, então eu acredito que dá pra gente fazer uma prova bem simbólica em homenagem aos 40 anos aí da Stock Car Brasil. Beleza galera? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vocês vão ter bastante novidade na página do 878. Um abraço, valeu! A ida do Autódromo de Velocitar, que ainda é dentro do Autódromo, é dentro aqui ainda, né? É uma fazenda, o Autódromo de Velocitar, ele foi construído dentro de uma fazenda em Mogi, Guaçu. Em 1996, porque a gente acabou de obter essa informação, fala aí, Lili. É uma propriedade particular, dentro de uma fazenda. Isso aqui é o Inkipédia. Velocitar, é isso daí. E Velocitar quer dizer o quê? Eu acredito que seja de velocidade, cidade da velocidade, cidade da velocidade. Com certeza, né? Porque Velocitar só pode ser isso, né? Então é isso, agora vocês têm informação aqui, a gente tá no finalzinho aqui já da saída, é uma fazenda imensa, tem pista de motocross, tem pista de... Tem arrancada aqui em Velocitar, não tem? Ouviu a pessoa falar que tem, precisa de... Ah não, é Race Valley que tá arrancada. Daqui a pouco a bicharada tá solta aqui na fazenda. Tem tudo aqui, tem bicharada solta, tudo São Paulino, né? Só brincar, meu Deus meia. Aí onde provavelmente tem carro de boi competindo. Carro de boi, é, carro de boi é ótimo. E é isso galera, chegando no hotel, a gente gravar mais um pouquinho. E é nóis. Ó, esse cara é foda, ele comprou uma blusa. Eu trouxe a blusa da Smoke Drive, eu trouxe, hein? Eu trouxe a blusa da Smoke Drive. Eu achei isso calor pra caralho. Tamou calor. Ô, casal, você tá maluco? Aí, não é não? Vocês vão ter um bicho ou tem... Ah, magrinho aqui tá ferrado aí, cara. Tá ferrado o magrinho ali hoje, ó. Bora lá, Smoke Drive, vem! Tchum, 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 pá! Ô, louquinho, meu! Momento único, né? Agora aí um momento de descontração. Tomar aquele choppinho bem relaxante, comer uma porçãozinha. E vamos que vamos que amanhã tem mais. Continuamos com nós, né? Ô, louquinho, meu! Ô, louquinho, meu! Tá maluco? Já foi, ligado. Agora que você tava falando de rasgado, achava que você ia morrer. Olha, cara, tô com medo. Tá sim, ligado.